Quem é o cara que está no armário? Como é que é? Às vezes você se esquece de que eu sou detetive. Tinha fumaça no banheiro como se alguém tivesse acabado de sair. Mas seu cabelo está seco, então deve haver mais alguém aqui em casa. Homem, porque o assento da privada está levantado. Ele não está embaixo da cama, acho que deve ter se enfiado no armário quando eu vi eu abrir a porta com a chave quando cheguei. E aí? Quem é o cara que está no armário? Não adianta, você não muda. Você é um louco. Me conta quem é ele. Você quer que eu abra o armário, Joe? Eu abro, tá? E aí nós dois vamos saber que você é um neurótico. É isso que você quer? Não. Ótimo. Se não abrir a porta, vou fazer o seguinte. Vou contar até três. E aí meto uma bala naquela porta. Você pode me impedir se me contar a verdade. Um. Liga para o analista, Joe. E diz para ele que você surtou de vez. A verdade é uma coisa tão bonita. Dois. Como você ousa entrar nessa casa e me ameaça? Não! Olha, Joe. Esquentando ela para mim, Michael? Calma. Não faça nenhuma besteira. Como ela é? Segundo a sua escala, como é a minha esposa? Tchau.